Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. É real, Dawn of Ragnarok está entre nós e já fizemos cobertura e agora estamos trazendo todo o conteúdo antecipado, graças a Ubisoft Brasil que nos cedeu mais uma vez essa oportunidade. Obrigado pela confiança, Ub. Galera, é o seguinte, eu já fiz um vídeo onde nós falamos sobre algumas impressões, sobre como funcionaria essa mecânica que eu vou citar aqui, porém dessa vez eu quero dar um... Eu ia falar um resumo, mas eu vou tentar detalhar um pouquinho mais e até mostrar para vocês na prática como funciona a Strayhugger aqui em Dawn of Ragnarok. Mas antes disso, peço para vocês que deixem aquele like matadeiro, velho, vai lá, deixa o like agora mesmo no início do vídeo. Se você não gostar no final, depois você fala, pô, esse vídeo é irrelevante, tá bom, você tira. Mas deixa agora no início, tá bom? Que isso ajuda a relevância do vídeo, faz com que o YouTube divulgue, né? Então dá essa força para o Lil. Se você ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives, né? Se você gostar, vai ser um prazer enorme ter você. Fica com a gente, se inscreva e faça parte da família. Galera, é o seguinte, logo no início do game, né? Nas primeiros minutos, você vai conhecer alguns personagens, né? E eles vão te dar a Strayhugger. A Strayhugger é nada mais, nada menos que uma braçadeira, ou que Odin vai utilizar para extrair a força vital dos inimigos e assim obter poderes específicos que só existem aqui no mundo de Dawn of Ragnarok. Antes de qualquer coisa, né? Explicar para vocês, Huger é isso que eu falei. É a força vital, é uma energia que existe dentro dos inimigos do jogo, beleza? Os Yuduns, os Muspelitas, enfim, cada vez que você derrota esses caras, você pode pegar, né? Você suga deles essa energia, bem aquele esquema de... como é que fala, mano? De Onimusha, lembra? Da braçadeira do Onimusha? É mais ou menos essa pegada aí. Porém, você também consegue extrair Huger de algumas plantas que existem no mapa, por exemplo. Você consegue extrair Huger da própria Yggdrasil, né? Existem algumas ramificações da Yggdrasil no mapa, na qual você vai lá, você cede pontos vitais, né? Você toma um dano e em troca a árvore te dá Huger também, para você poder utilizar as habilidades especiais, né? Na verdade, você tem uma aba nova no jogo que chama Stray Huger. E aqui você consegue ver, não só as habilidades que você tem no momento, como também potencializadores dessas habilidades. São cinco, né? São cinco. Nesse vídeo que eu tô capturando, eu comecei a jogar faz pouco tempo, né? Então, ó, eu tenho duas delas, que é o poder de Muspelheim, que faz com que o Yavor se vista, né? Se transforme igual um Muspelita e consiga enganá-los, né? A furtividade social da DLC, tá ligado? Ela também permite que você ande por cima das lavas e, acredite, você vai usar muito isso durante a DLC, tá, pessoal? Depois nós temos aqui o poder de Jotunheim, que nos permite teleportar de um ponto para outro, né? Sem que os inimigos também nos percebam, fazendo aí rapidinho alguns dashzinhos, né? Que nem vocês estão vendo aí no exemplo. Ele é muito importante porque o jogo tá cheio de mecânicas desse tipo pra gente poder utilizar também, né? Ao lado, vocês podem ver que tem potencializadores também. Olha, isso aqui é muito legal. Esse matança de Jotunheim, que a gente pode ir lá e assassinar o inimigo utilizando esse golpe. É bem Shadow of Mordor, Shadow of War, né? Bem legal, olha só. Encantação. Enquanto o disfarce Jotun estiver ativo, cada assassinato não detectado aumenta a duração em 15 segundos. E isso é muito bom. Aí eu tenho mais alguns aqui do lado que eu ainda não descobri, mas um deles está bem à frente no meu gameplay aqui e a gente vai fazer juntos, tá? Aqui também, ó, eu posso aumentar, né? Desbloquear uma barra maior de roubo de Huger, que vai nos ajudar. Na verdade, a gente até tem o item necessário pra isso, só que não é em qualquer lugar que a gente faz o upgrade. A gente tem aí os Gunnar, os anões específicos aqui da DLC, e eles ficam nos abrigos. Então a gente tem que ir até esses abrigos, falar com esses anões, e aí sim melhorar a nossa Stryhuger, tá? Como eu falei pra vocês, meu, ó, eu estou em um lugar onde tem uma habilidade que eu não conheço, que eu não tenho, pelo menos, na minha abraçadeira. E como que você sabe quais são, né, as habilidades disponíveis em uma província, em um acampamento e tal, você usa a Sunin. Olha essa visão. Você tá vendo, ó? Aqui, galera, eu consigo ver tudo que existe, né, dentro da província e tal, como já era no jogo base, porém, existem esses novos sinalizadores, ó. Esse aqui é o poder de Muspel, ou seja, se eu matar aquele carinha lá embaixo, e eu não tiver, né, o poder de Muspel na minha abraçadeira, eu posso sugar dele isso. Uma vez que eu já sugar esse tipo de poder, eu não consigo pegar ele novamente. É só eu procurar por Hugger no mapa, ou matando o cara mesmo, eu pego a Hugger dele e ativo outra vez. O que me chamou atenção aqui é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu não tenho... Eu não me lembro, eu lembro que uma vez eu fiz, mostrando pra vocês alguns detalhes sobre a Stryhuger, e até tinha isso aqui, mas eu não me lembro. Se eu não tiver enganado, esse aqui é o poder de ressurgir inimigos mortos pra lutar a seu favor, tá ligado? Mas, enfim, eu não tenho. E eu quero ir atrás desse maluco aqui pra gente poder pegar. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer Namocó. Tentar, né? Se não der, não tem problema. A gente mata ele do jeito que der. Mas vamos tentar Namocó. O que que eu posso fazer? Aqui, galera, ó, eu já tenho aquele poder do Yutun, tá ligado? O que que eu posso fazer, mano? Eu posso usar... Yutun não, perdão. Do Muspão. Pra poder enganar os caras. Posso chegar até eles, ó. Eles não me vêm. Foi. Beleza, já era. E aí, agora, o que que a gente faz? Ó, tem um tempo, né? Tá acabando. Deixa acabar. Beleza, voltamos. Olha aqui, ó. É só chegar nele e apertar o L3. Olha aí. É o que eu pensei mesmo, ó. Poder do Renascimento. Este inimigo carrega o poder do Renascimento. Enquanto ele estiver ativo, suas armas ganham fogo vulcânico e os inimigos mortos são revividos pra lutar ao seu lado. Este poder é especialmente eficaz contra gigantes Yutuns, claro. Então eu tenho dois lugares pra colocar no meu HUD. Eu vou colocar... Ahn... No lugar do poder do Yutun, que fica à minha direita. Ó, vamos... Opa! Eu vou tentar usar o poder agora. Olha lá, galera. O poder tá ativo. Então, ó. Ele já ressurgiu e vai lutar por mim. Quando o poder acaba, eles caem. Ó. Já era. É isso mesmo, galera. Ó. O grandão vai ressurgir, ó. E essa mina também. Olha lá, eles levantando. Tá vendo? Levantaram e estão lutando comigo. A meu favor. Ó, mais um. Ó, deixa eu pausar aqui pra vocês verem. Tá vendo essa galera que tem uma aura dourada? Essa galera foi o pessoal, os muspelistas, que eu matei com habilidade ativa. E enquanto a habilidade estiver durando, eles vão lutar a meu favor. Olha aí. Acabou a habilidade. Eles vão parar de lutar também. Vamos lá. Já habilitei ela de novo. Olha lá, ó. Ha, ha. É isso aí, mano. Olha que lambança. Toda essa galera que eu matar vai voltar. Animal, cara. Animal. Ó, galera. Aqui, eu já estou diante de um abrigo escondido dos anões. E lá, eu vou falar com o ferreiro, né? Disponível pra melhorar a nossa huger hippie, né? Pelo menos esse era o nome original. Aqui é Stryhugger, beleza? Enfim. Vamos lá. Ó o ferreiro ali de boa. Bora. É. Tão vendo? Ó, apareceu agora aqui, ó. Antes nós não tínhamos. Tá vendo, ó? É isso mesmo, galera, ó. É isso mesmo, ó. Você precisa estar com ela ativa. Assim que você derrota os inimigos com ela ativa, olha lá. Automaticamente eles voltam agora ao seu favor. Tipo o Olololololó do Age of Empires, tá ligado? Aí aqui tem melhorias, ó. Ah, olha esse aqui, ó. Esse aqui foi o que nós vimos no B-roll da Ubi, ó. Olha que legal. Quando nós ativamos automaticamente a galera que tá morta levanta. Ó, esse aqui é animal, velho. Deixa eu ver esse aqui. Reduz o dano recebido, beleza. Então vamos lá, cara. Vamos melhorar ela porque agora a gente tem, ó. A gente tem como colocar uma barra a mais. Então vamos, porque aqui nós temos a sílica. Sílica, inclusive, vocês, quem já viu o primeiro vídeo, né, da primeira hora e tal, vocês já aprenderam o que é sílica e tal e a gente vai utilizar ela aqui, ó. Vamos melhorar. Haha, lindona. Aí, cara. Beleza. Eu acho que agora a gente não consegue mais. Se pá, deve ser só duas mesmo, melhorias, né, não sei. E pro restante aqui eu não tenho nada ainda. Eu preciso de sílica. Ó, pra esses daqui, se eu achar mais sílica, eu já consigo melhorar. Tá vendo? Aqui eu preciso sílica e preciso seider de yutum. Então a gente tem lugares onde tem yutuns específicos pra gente poder matar, pá. Haha. Olha ali embaixo, galera. Agora já apareceram duas barrinhas. Ou seja, eu posso coletar mais Ruger, né, e as habilidades que eu for utilizando podem durar mais tempo, porque logo que estiver acabando uma, eu vou colocando outra, né, vou ativando outra. Galera, então é isso, tá? É um resumo, resumo detalhado. Porque tem muito mais coisas, né, o ideal seria esperar pegar todas as habilidades, né, porque tem a... aquela do... da águia também que a gente sai voando, tem um monte de coisa, cara, só que não dá pra mostrar porque eu comecei a jogar o game agora, eu tive alguns probleminhas aqui e tal pra ativar o jogo, agora eu consegui ativar. Tô começando a fazer os conteúdos, né? Quem sabe mais pra frente eu trago um vídeo só com todas as habilidades, né? Mas enfim, se você for acompanhando as lives, você já vai ver isso acontecer em tempo real, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí o que vocês acharam dessa nova mecânica. Eu particularmente acho bem apelona, né, legal. Pra proposta da DLC, mano, show de bola, tá? Se você se sentir confortável, poxa vida, vai lá, segue o Liu nas redes sociais, tá passando aqui na frente, tem link também na descrição pra ajudar a chegar lá mais rápido. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês lá, tá bom? Obrigado pelo like, pela inscrição, pelo comentário, tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.